Memórias de leitura Eu acho que a leitura é um passo para muitas coisas. É um passo para a gente conhecer a nossa história, é um passo para a gente fazer a nossa história, é um passo para a gente aprender a falar a nossa história e, principalmente, é um passo para a gente não deixar que contem a nossa história. Quando a gente lê, a gente aprende a falar. E quando a gente fala, a gente fala da nossa história, e é isso que a gente precisa fazer cada vez mais, que é o que a gente fala de ser protagonista. Protagonista é isso, é você falar a sua própria história, mas para isso você precisa ler muito. Ler empodera, ler liberta, ler forma, ler transforma. Meu nome é Sandro Sissuarana, e estas são as minhas memórias de leitura. Obrigado.